Dizem que esse é o local, aqui só tem os destroços que ficaram, olha só, estamos no finalzinho da noite já Olha só, nós chegamos aqui na encruzilhada, local onde é feita a macumba Aqui é o lugar onde esconde bastante coisas, não recomendo você ir atrás dessas coisas sozinho Parece que tem alguma coisa ali, parece que está mexendo ali, você não está vendo? Corre velho, corre velho, corre caraca velho Opa pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Hoje nós começamos a nossa série, nós estamos mais uma vez aqui Se você não me acompanha, já aproveita para acompanhar E olha só pessoal, neste vídeo, neste vídeo veremos o caso semelhante à Bruxa de Blair São três casos reais que aconteceram no passado No caso da Bruxa de Blair, vemos que aconteceu em 1785 essa história E eu conto com você, até o final deste vídeo, para que você possa ver o que aconteceu É um caso semelhante à Bruxa de Blair Nós fomos no local, e eu conto com você Enquanto o caso da Bruxa de Blair aconteceu fora do país, em outro país Este caso aconteceu real, aconteceu aqui E nós fomos até o local É um local, é um local, vocês vão se surpreender até o final deste vídeo Por que? Você vai ver cenas lá Cenas que talvez não possa te agradar Se você não tem estômago para ver este tipo de vídeo, não veja Se você tem medo, eu aconselho a não ficar até o final deste vídeo Mas se você é um cara corajoso, tem coragem para ficar até o final deste vídeo Este é o caminho certo O caminho que nós vamos percorrer Fomos até o local, você vai ver cenas Cenas inéditas E já aproveita aí para deixar o seu like E deixar o seu comentário se você também teria coragem de ir aonde eu fui Você vai ver aonde são feitos os trabalhos Como são feitos e por que são feitos Muitas das vezes as pessoas não entendem Encruzilhadas são caminhos Aonde é feito trabalho de magia negra E você vai ver o local, o ambiente Você vai ver duas estradas dividindo Até o final deste vídeo você vai se surpreender Eu conto com você No caso da Bruxa de Blair Poucos sabem, mas o filme foi lançado em 1999 E é baseado em uma história real A história da Bruxa de Blair Inspirada na lenda de Emily Uma suposta bruxa que viveu na pequena ville E mesmo nome do estado Ou seja, era fora No ano 1785 Várias crianças se comunicaram com Emily Para seus pais Alegando que ela havia tirado algumas gotas de sangue do seu dedo E logo toda a população a acusou de bruxaria Foi banida da vila Da vila, né Lançou uma maldição sobre o local Antes de partir A lenda diz que ela morreu na floresta Devido ao rigoroso inverno daquele ano Mas o seu corpo nunca foi encontrado Após uma série de mortes misteriosas A população local ficou tão assustada Que abandonou a vila Mas a lenda não termina por aí Em 1824 O lugar foi rebatizado Por Burkisville Que apenas um ano depois Uma menina de 10 anos morreu afogada no lago da cidade Diversas testemunhas afirmaram ter visto Uma mão branca Fantasmagórica Puxando para debaixo da água Olha só Mais de 100 anos depois Na década de 1940 Crianças que moravam na vila Começaram a desaparecer Algumas semanas mais tarde Um morador da região se entregou à polícia E confessou ter sequestrado E matado sete crianças Ele disse que só cometeu o crime Porque uma voz sussurrava em seus ouvidos O que ele deveria fazer Apesar da tragédia Muito se fala Uma criança foi encontrada viva no porão de Justi O único sobreviveu ao caso O menino nunca se recuperou Do que passou o resto da vida Em instituições psiquiátricas Muitos acreditam que Que ele não era uma sobrevivente Mas um cúmplice dos crimes A justiça porém Nunca conseguiu provar nada Então pessoal Tome as suas próprias conclusões Depois de você ver esse vídeo É algo assustador É algo que pode mexer Com o seu psicológico Se você não está preparado Sugira a se preparar São lendas São histórias São verdades São mentiras Já deixe aí no comentário O que você acha dessa história Será que foi real Ou será que apenas A nossa Então pessoal Chegamos aqui No local Pessoal Eu peço muito like de vocês Pra você poder vir Num local como esse daqui Tem que ter muita coragem Já chegando aqui Olha só o que eu encontro Não sei se esse aqui é um despacho Ou é só Usuário de droga A pessoa estava aqui Se escondendo A gente vai ter que entrar A gente vai ter que entrar E eu falo uma coisa pra vocês Eu conto muito com o like de vocês A gente não sabe O que a gente vai encontrar Nessa mata Dizem que lá no fundo Tem uma casa E essa casa é mal assombrada Tanto é que não tem moradores Mais aqui Então pessoal Conto com vocês aí no like Arregaça no like aí Nós estamos chegando aqui Mata velho Que é até perigoso Você vem num ambiente desse daqui Você não sabe o que você vai encontrar Você pode encontrar Animais peçonhentos Você pode encontrar aqui também Animais de todo tipo Né velho Onça Catitu Essas coisas Porra Já assustei aqui Só mexeu ali no Cobras Essas coisas Olha só Aí você me pergunta Ah não é Você tá fazendo drama Marcos Né não Olha só Ali é como se fosse um retiro ali embaixo Agora já tá ficando escuro velho Vou ter que pausar aqui Pra colocar o flash Pra dar uma melhorada Na imagem Vamos tentar aqui novamente Esse vídeo ele vai ser bem breve Pessoal Conto com vocês Arregaça aí no like aí Nós vamos ter que ir lá É perigoso A gente A gente vem num local Como esse daqui Só mata Só mata Você fala Ah Marcos Vamos ver se tem coragem Chegar no finalzinho da tarde Você vem num local desse solzinho Vamos já Analisar aqui de longe Era uma casa aqui Igual eu contei pra vocês Na história Olha só É muito complicado Você pode entrar aqui velho Você pode Você não sabe o que você tá esperando Entendeu Aqui você sente um ambiente bem Bem atrito É um ambiente muito perigoso Você não sabe Você pode encontrar Morador de rua Pessoa pegar você aqui Pra fazer maldade Pra fazer ritual de magia negra Com você Olha só Ali é a casa Não sei se dá pra ver Bem ali no fundo Tá vendo Parece que tem alguma coisa ali Pessoal Ali continua a estrada Descendo aqui mais pra baixo Continua a estrada Dizem que esse é o local Aqui só tem uns destroços Olha só Estamos no finalzinho da noite já Olha só Nós chegamos aqui na encruzilhada Local Onde é feita a macumba Se você tá duvidando É de Deus Eu tô no suspense agora Agora eu tremi Vim aqui pra gravar Se você tá achando que é brincadeira Eu vim aqui pra vocês Pra poder fazer um pouco de drama Mas aqui é um local onde faz Rituais de magia negra Porque esse daqui é uma encruzilhada Olha só Tem uma estrada que continua pra ali E a outra que continua aqui Mas Olha só pessoal A gente não vai nem prosseguir Porque estamos sós A gente não sabe o que a gente pode encontrar daqui pra frente Então eu conto com vocês no like Eu conto com vocês aí nessa jornada Nessa jornada Onde nós vamos A luta Atrás das lendas Onde nós vamos atrás das histórias As histórias Continuando aqui pessoal Nós só temos alguns minutos de bateria Aqui é lugar Onde esconde bastante coisas Não recomendo você ir atrás dessas coisas sozinho Parece que tem alguma coisa ali Parece que tá mexendo ali Você não tá vendo? Corre velho Corre velho Corre caraca velho Pessoal Continuando a nossa história Eu não sei se vocês sabem Da história da Casa 112 Essa história da Casa 112 Uma das histórias mais famosas do cinema Baseada no caso real Do massacre da família Um dos seus descobrimentos sobrenaturais Foi em 1974 Seis membros da família foram mortos a tiros E quando dormiam O único sobrevivente foi o filho mais velho Ronald De 23 anos Confessou ter cometido o crime Com a ajuda de Dan Sua irmã mais nova E foi condenado a 150 anos de prisão Mas a história bizarra Mas a história bizarra começa pouco tempo depois Quando George compraram a casa e se mudaram para o local Com um dos seus três filhos Desde sua mudança a família viciou muitos eventos estranhos Paranormais Como o constante cheiro de perfume E excrementos durante a madrugada Objetos que voavam e trocavam de lugar pela sala Aparições de figuras demoníacas E até crucifixos Olha só para você ver Eu venho alertar Existem coisas sobrenaturais Se você acredita ou não Já é outro contexto Mas que existe, existe Olha só pessoal Puxar um pouco aqui para a minha história Antigamente Quando eu era mais novo, criança Minha mãe é uma mãe solteira Ela, naquele tempo A gente participava praticamente De alguns eventos Esses eventos Se você está achando que é eventos paranormais Você acertou Mas devido a ela viver de A gente mudava muito de locais E como a gente mudava muito para outros locais Ela era muito evangélica A gente foi para uma igreja Abandonada Quando a gente foi para essa igreja abandonada Eu, criança Eu vivenciei momentos ali Estranhos Eu lembro que No período da noite A gente escutava barulho em cima do telhado A gente olhava Dava uma certa nebosidade No local Era um ambiente mais pesado Será por quê? Depois com a convivência Lógico, foi melhorando o local Mas a gente via No começo Um ambiente muito pesado A gente sentia Essa energia pesada E também Não somente isso Eu lembro Quando criança Eu olhava Na frente Do lado Da igreja Eu olhava E tinha Uma escola Quando eu olhava E via essa escola Do outro lado Eu via Essa escola Como se tivesse algo Mexendo ali dentro Eu olhava Com medo Com receio Isso eu tinha Em torno de 10 anos de idade Mais ou menos 10, 11 anos de idade Eu lembro Como se fosse hoje E eu vivenciei Esses episódios Eu vivenciei Coisas Surreais Também Eu lembro também De alguns momentos De pessoas Endemoniadas Eu falei pra vocês Esse canal Ele tem um lado Mais diferenciado Eu lembro que Uma certa vez Minha mãe foi orar Pra um cara Ele tava Supostamente Demoníaco E ela orando ali Sai, sai Querem expulsar O demônio Chegou um ponto Que os pastores Já Não tava fazendo por causa Do tanto que eles oravam Eles não conseguirem Tirar aquele imposto Segundo ele Pelas próprias palavras Ele disse que Não sairia E os pastores Chegou um ponto Que desistiu de orar Pra aquele camarada Você acha que eu tive Coragem de voltar Lá no dia seguinte? Era uma campanha que tinha Você acha que eu tinha Coragem de voltar Lá no dia seguinte? Jamais Pessoal Essa é um pouquinho Da minha história Juntamente com essa história Que nós fomos atrás E se você gosta Desse tipo de conteúdo Já aproveita aí Pra dar o seu like O seu comentário Se inscrever Ah, e detalhe Não esqueça de compartilhar O seu compartilhamento Nas suas redes sociais É de extrema importância Para o crescimento Do nosso canal Você compartilhar No Facebook Nos seus grupos É muito importante E não se inscreva Se esqueça De ativar o sininho de notificação O sininho de notificação É muito importante Pra que esse vídeo Chegue com mais velocidade Pra você Que esse vídeo Chega até você 100% dos nossos vídeos Não chega pra vocês Então ative o sininho De notificação Marco Xtech Em Terror, medo e suspense É muito importante Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my